Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Olá! Estou fazendo mais um vídeo de Bioshock e dessa vez eu vou lutar contra um Big Daddy? Totalmente algo inovador aqui no canal nunca fiz isso antes ataquei um Big Daddy e olha no que deu e aí sabe o que seria legal se o Big Daddy pudesse se queimar na bomba dele né ahn... ta bom ahn... eu vou... eu fiz isso só pra eu poder dar o fora daqui porque eu queria uma dessa pra sair de lá ahn... então o Fontaine ele tem esse poderzinho aí de diminuir a minha vida como... já aconteceu no episódio anterior e isso é um problema porque ele vai fazer isso muito e ele vai fazer isso muito não é um exagero é um eufemismo se você não sabe o que é eufemismo eu recomendo você precisar porque é um eufemismo mesmo e eu não sei porque eu vim nessa loja eu acho que eu quero comprar alguma coisa eu sinto que eu quero comprar alguma coisa acho que isso é... TCC eu não lembro o que TCC que significa mas é essa coisa de... eu estou no consumidor compulsivo algo assim então deve ser TCC porque eu to a fim de comprar alguma coisa e eu tenho que comprar não sei é... tipo eu vou abrir um... eu não tenho um Plasaine eu não tenho Plasaine não tenho Plasaine que eu queira aplicar vou, vou, comprar ah, Tônico de Combate ótimo eu não sei o que eu coloquei que legal eu vou melhorar a saúde porque isso é realmente útil agora é aquela enfermeirinha lá que eu... que eu falei que parece do... das propagandas do MMDC uns de pessoas atrás falando em MMDCs... ahn... logo na... na época que eu tava... fazendo os vídeos que eu tava fazendo e não postando porque eu posto depois de fazer, né? ahn... aqueles vídeos lá do Fort Frolic eu... ahn... que saco... that's it kid you're a busto my new friends will catch up with you soon ahn... kid I hope you make it quick ahn... 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 já teve minha menção do MMDC e já tem o... 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 aparentemente ninguém sabe o que que foi e que saco mulher eu já tava achando que era o Big Daddy que tinha ativado o alarme sabe o que que eu vou fazer? eu tenho uma solução perfe... perfeita só que não vai durar muito e é isso mesmo balas per... nossa senhora eu já ia fazer propaganda jogo deixa eu fazer meu patrocínio eu tenho que ganhar esse dinheirinho da empresa do... espera a empresa do Fontaine que faz as armas a empresa do Fontaine que faz as armas então eu to fazendo patrocínio pra empresa do Fontaine mas eu vou fazer mesmo assim eu to ganhando dinheiro o dinheiro a gente faz tudo né enquanto humanos é isso ai ahn... então... o... você está tendo problema com o Big Daddy use as balas perfurantes ela com certeza facilitarão sua vida em... muito muito mesmo assim muito só que sua vida ainda vai estar difícil porque... porque a vida é difícil a vida foi feita para ser difícil você achou que a vida tinha sido feita para ser fácil? não porque que ela foi feita para ser fácil ela não ia se chamar vida ela ia se chamar facilida né eu me perdi em algum lugar ah sim eu estava fazendo propaganda para dar as balas come on Mr.D time to fight some ah... vai ah que saco eu vou morrer mais uma vez eu não acredito nooo ah 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 pronto isso vai ser o vídeo inteiro então é isso se você gostou deixe seu like não mentira é é não eu tenho mais coisa para fazer né tudo bem que essa luta demorou muito mais do que as anteriores mas eu tenho coisa para fazer eu acho que eu acho que você tem um grande cada um por exemplo tem um grande mais riduzido que pode crescer essa esperança talvez nessa sua vida você encontrou uma mãe me envia um pequeno com alguns pratos para ir arrastar a sua PIB Eu sei que é o seu tempo! Ah, vocês viram isso? Corpo Blindado 2 oferece mais proteção do que a concorrência. Ah, eu amo o capitalismo desse lugar. É simplesmente... cômico. Se não fosse trágico, claro. Se não tivesse tanta gente morrendo por aí pra... cara jogando molotov. Esse cara aí deve ser comunista também, né? Eu sei o que você estaria pegando... Quer dizer... Ah, não vai dar certo de qualquer jeito. Que ótimo. Sabe o que? Eu vou comprar no preço integral mesmo. Nem tá tão caro. Pronto. Tá vendo como eu sou um ótimo consumidor? Nenhum tipo de Zé contrabando não? Zé Muamba? Não sou Zé Muamba. Eu amo o Lava Muamba. Oh, 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 oh. Eu... eu já mencionei isso antes, mas não tinha acontecido tanto na série até agora. Sim. É... depois dessa parte de Efesto vai ter muito isso aí de... De... ter gente aí fingindo de morto e de repente, pum, você chega perto e eles... brotam. Eu não acredito. Eu não acredito. Ah, sim. Não dá pra jogar propriamente, Zou. Eu estou tentando fazer um vídeo bom. Um vídeo guia que vai guiar as pessoas. Pra elas saberem como você tem que jogar apropriadamente, da melhor maneira. Tem que você morra muitas vezes. Se eu morrer muitas vezes, eu não vou cumprir meu objetivo. Então, você já fica doido. Ah, eu ia... Choque contra ele não funciona, né? Então, eu vou jogar fogo. Ah, ele pula na água. Que ótimo. Que ótimo essa empresa artificial. Mas eu matei ele. Eu não gosto disso mais do que você faz, filho. Mas você tem que entender de onde eu venho. Eu tenho 12 anos aqui. Grande investimento. E eu não posso correr por uma longa com essa. Eu vou tentar hackear isso aqui. Isso aqui vai ser útil. Putz grila. Hackeador automático. Mas eu não sou nenhum tipo de Zé Muamba, hein? Ah, não, 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 não. Música não. Pelo amor de... De tudo. Música não. Música não. Ah... O que é isso? O homem morreu? Não, eu só caio no chão. Ah, que saco. Eu falei que nesse episódio ia ter mais ação? Eu falei, então. Muito mais ação. E eu tô acertando essa porcaria de rádio aqui, eu tô debaixo dele. É um fone. É um fone enorme, gigante, que fica no teu ouvido. Cantando assim, no seu ouvidinho. Tem um bicho me dete... É, claro que tem, né? Eu encontrei um bicho. Sabe o que eu... Isso mesmo, eu vou ficar indivíduos. Oh, que legal, o robôzinho não me detecta! Mas esse cara pode me detectar lá. Ele não me detecta. Não, não, ele tá apertando os olhos. Eu não sabia que os personagens nesse jogo tinham expressão. Eu não sabia. O legal, eu amo os jogos assim, que você descobre cada vez. Cada vez que você joga, você descobre algo. Vocês viram o jeito que ele apertou? É, eu recomendo que realmente a qualidade do vídeo pra ver isso. Vocês viram o jeito que ele deu uma apertada assim no olho, pra me procurar? Quem é que observa o rosto do cara que você tá matando no barco? E olha esse robôzinho aqui, ele tá dentro de mim. Eu devo estar com a barriga toda estraçalhada agora. Deve estar tripa pra todo lado, assim. Enroscado na elice dele, mas eu tô vivo. É isso que importa, eu acho. Ele não sai daqui. Olha essa câmera facinha de hackear. Ai, ainda tá tocando a porcaria da música no fundo. Eu já tive um problema naquele dia lá do episódio do Corrum. Problema sim, né? O YouTube chega e fala. Aí, cara, ele tá com música... É que tem dono aí no teu vídeo. O dono não é você. Aí, aí você tem que tirar a música. Ou manter o vídeo com a música e deixar que o cara... O cara que... O cara que é dono da música... A música não era do cara, mas tá bom. O cara que diz ser dono da música e ganhar dinheiro com isso. Olha só a cara de desconfiado dele. Eu não vou desperdiçar uma bala se soma esse cara. Acho que meu helicóptero também não. Eu acho que a gente tá mequinha aqui, velho. O nome desse episódio vai ser Capitalismo. Só pode. Eu só tô falando muito sobre isso. Já rolou até Molotov nesse episódio já. Vocês estão entendendo a qualidade, a qualidade não. O nível do negócio aqui. O que que é isso? Isso é um Ligdeb. Claro. Porque eu nunca vi nenhum desses... Oh, oh, oh. Eu lembro desse lugar. Eu lembro desse lugar. Ele tem também em todo o... Não. Acho que eu tô confundindo com algum outro lugar. Mas muito bem. Eu vou começar a hackear, assim, manualmente agora. Porque as coisas tão ficando carinhas. E geralmente caras. E eu não quero gastar tão dinheiro. Até porque o limite de dinheiro nesse jogo é 500 dólares. Eu tô hackeando tudo hoje. Mas eu não sou nenhum tipo de... É Mulamba, tá bom? Não... Não é o que parece, tá? Nossa, eu tô escutando uma música de piano bem longe. Sabe quem foi o último cara que tocou uma música de piano pra mim? Não, não, não na minha vida inteira. Sabe quem foi? Foi o Corren. Ah, eu tô sentindo. Eu tô sentindo. Eu amo usar a besta. Porque, ó, você pode pegar sua munição de volta. Por isso, eu acho que a besta é a melhor arma desse jogo. E ela não é ruim. Muito bem. Eu só acho que ela não deve ser efetiva contra a Big Dead. Veja a... A Kutsu do Big Dead. Né? Não é... O virote da besta não vai muito bem contra a Kutsu do Big Dead. Mas muito bem. Acho que tá no ar de aumentar o dano da escopeta. Porque... Tá na hora. Porque eu vi... Ela matava com um tiro. Agora você tem que descarregar tudo. Pra você dar um pouquinho de dano. Não sei se você não sabe o que você pode fazer. Mas... Tá bom. O que é que é isso? Ah, sim. Eu tenho que te apresentar. Liz, apresentar essa área do jogo. Veja só. Sander Corrent. S. Corrent. Eu vou te ensinar sobre como isso funciona. É... 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 E o Suchong? Não é nenhum cara que fez experimento com o protagonista, não. Eu ignoro aquilo. Eu tô... Tá ruim aqui, né? Eu tô tentando ir num lugar que dê menos spoiler possível. Porque eu vou passar por todos esses lugares, é claro. Porque isso aqui é um I. É. Ah, que sacinho. Nossa, mas que delícia foi essa. É... Eu vou ver. Eu vou ver se dá certo isso aqui contra a Big Daddy. Cadê o cara? Ai, por favor, não despeje a sua Lidl-Cistra, cara. Então, como eu ia dizer, nesse lugar aqui é um... É um complexo de apartamento. Ah, nossa, dá um dano muito bom no Big Daddy. Ele também dá um dano maior ainda. Dá pra ficar indivíduo? Não. E esse lugar aqui, pelo que eu notei nas placas, pelo que eu me lembro, quase todo mundo que é alguém aqui no jogo mora aqui, tá? Se eu não me engano, tem até uma casa do Ryan aqui, logo assim. Mas tem casa da Teninbaum, tem casa de Sander Cohen, tem de Yusuf Chong. Yusuf Chong é o cara que criou o protagonista. Né, assim, vendo? Eu perdi um monte de flecha nesse pequeno investimento aqui. Pequeno investimento, eu tô capitalista hoje, hein? E falando em capitalismo, tá legal acumular água. Que eu não tô usando. Porque eu não gosto de usar água. Quando isso foi feito, Eu deixei ela como ela estava no Brasil. Eu vi uma blanca, e ficou meio knidado pelo seu chão. É legal. Você me ouve que eu me engano, mas o negócio é o negócio. Não vou deixar você afirar. Não vai fazer a diferença. O lugar é o negócio de comida. O que é o negócio? O negócio é o negócio. Ah, sim, o cara interrompou a gravação do Celia, não é? Vocês estão vendo como é ótimo usar desse? Eu vou usar só o desse daqui em diante. Ana Cooper, eu acho que ela parece uma coisa do Corrin, porque... eu sinto. Porque eu sou de vontade de se referir nela como uma artista. O Corrin, o Corrin e o Corrin são muito bonitos. Então, eu a peguei. Então, eu poderia ter alguém acabá-lo. Então, isso poderia ser abusado de alguém. Só que não parece o certo deixará-lo lendo lá. Lendo lá, ou por si mesmo. Ah, isso é só desculpa! Então, espera aí, eu não entendi. Eu vou ter que passar a gravação de novo, porque eu não entendi o que ele está falando. E deixar a Ana jogada ao cobertor. Quando ela começou com a Culpepper. Eu deixei ela como ela estava no banheiro. Eu vejo. Por sua cama. É legal. Lendo lá. Então, eu a peguei. Então, eu poderia... ter alguém acabá-lo. Então, isso poderia ser abusado de alguém. Só que não parece o certo deixará-lo lendo lá. Então... antes do jogo começar, para ser sincero. Mas... Mas... As coisas já vinham decaindo antes. Estava todo mundo morrendo. Olha aqui, por exemplo, o artista. Então, é. Ele falou que ele pegou o cobertor para dar para mim. O propósito de Rapture era... O propósito de Rapture era... Acho que ela era cantora, tá? É... Sim... Cantora? Música? Enfim... O propósito de Rapture era... É... Ser... O ápice do... Capitalismo. Mas tinha gente que... É... Tinha essa coisa de... Ninguém está usando, eu vou doar para alguém. O Ryan... É... Ele deve ser totalmente contra isso. O Sullivan. É... Poder sublinja a cabeça dele. Os artistas que... Admitamos. Médico louco todo mundo tem um pouco. E... Artista... E... Artista volta também. Ah... E os artistas também começaram a enlouquecer muito. E vejam só, sinto a musiquinha, hein? Eu ouço as vinhas... Flappando em minha casa. Flip-flap... Flip-flap... Calma para a luz... Oh... E não tem ninguém no piano. Mas só tocando. Então... As coisas em Rapture já iam decaindo. E... Talvez você... Já... Provavelmente você já pensou... Nossa... Rapture... Não tem mais como piorar. Ah... Tem. Se você disse que não tem mais como piorar daqui em diante... Se você não jogou Bioshock 2. Eu devo dizer que Bioshock 2 está muito pior. Mas... Como é de ver, não é? Esses Splycers... Não só o Adam afetou a cabeça deles, né? Também a... Tira-se a cabeça deles e não! Eu estou mantendo tudo e tudo! Estou arrumando sua cabeça... Little Moth... Estrela... E aproveite a dança... Se você quiser... Mas não se espere... Estrela... 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 E sim... Essa coisa de estragar o ritmo seu... Derrubar aquele... Gramofone dali... Meu Deus do céu! O correm cai do teto... Assim... Ah... Começa a fascar o poder em você! Fascar fogo! É... Então... Eu não vou usar de frio Gramofone dessa vez. Eu vou ficar falando por cima e se alguma coisa der ruim eu dou uma acelerada no vídeo... Pra... Né? E muita gente vai ficar tentada a pegar esse cartucho elétrico... Ah... E uma curiosidade... Eu acho que o correm gosta... Ah... Não... Porque se eu não me engano... Não... Não é aqui... Não... Eu lembro que tem um quarto... Não... Não é do correm não... Ah... Porque o do correm é só isso aqui... O quarto tá trancado... Deve ser essa porta aí que tá trancada aí... Que... Calma aí... Que eu ainda vou... Eu vou... Terminar o que eu vim fazer aqui... Lembra que eu disse pra não matar o correm antes... Porque você até achando que matasse depois, né? Como eu disse... Se você tirar aquele cartucho elétrico dali... O correm... Brossa do inferno assim... Como é que você tá aqui? Mas muita calma... Não deixe poder subir a sua cabeça... Ah... Então... Além do... O Adam ter mexido com a cabeça das suas pessoas... Ah... A vontade de ter mais... Porque... Né? Aqui sempre mais tem tudo... Ah... A vontade de ter mais... Subiu a cabeça das pessoas... Todo mundo queria... Ter as Little Sisters... Sendo muito o Adam... Porque o Adam era a perfeição humana... Não gosto de ver você assim, filho... Pelo menos... Eu estava lá quando você era... Você nunca teve um cachorro que você tem que colocar... Você te rompe o coração... Ele tá zoando, né? Ele tá zoando, né? É... Eu vou pra casa do Suchong... Depois eu vou lá pra cima... É... Então... Essa bomba... Não é o que você acha... Florence Nightingale, né? É... 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 A tudo, tudo o que aconteceu, tudo o que a gente viu até agora foi horrível. E todas essas pessoas que estão por aí, elas sobreviveram a coisas piores. Porque a gente tá em Arthur há o que? Uma madrugada. Essas pessoas que você terão viram sua família pirando, viram seus amigos pirando, mataram seus amigos, mataram sua família. Plateada. Então eles estão sobrevivendo. Todo mundo que você tá vendo aí, estão sobreviventes da Guerra Civil. Olha, deve ter matado gente pra comer. Então, a Guerra Civil pode ter acabado há muito tempo, pode ter sido uma pausa. O Ryan pode estar morto, mas ainda tem pessoas aqui, elas estão tentando sobreviver. E o negócio aqui, não tem como. Esse lugar simplesmente vai desabar algum dia. Mas é da natureza, é o nome, tentar saber o máximo possível em qualquer coisa que tem. Olha, deixa eu ver. Eu não sei se essa coisa de educar criança com mais jibóia tem a ver com o Xuchong ser chinês, só faltava ele falar que criança só pode comer cachorro, não, ah, doeira, mas... Então eu vou guardar no banco e já uso isso, eu nem invento tanta coisa mesmo, mas enfim... Fontein se tornou um tipo de bogeyman na Rapture, e isso dá-lhe poder, mas se torna o Flim Flam e o Humbug, ele é só um outro homem, e como todos os homens, ele se preocupa que ele vai acabar no lado errado da Grifte, por isso ele comissou o Lota 192, o Antidote para o Plasma mental. Fontein disse que eu não queria falar ninguém sobre o Antidote, nem mesmo Tenenbaum, e Xuchong é inclinado para ouvir. Confessin disse que estava aqui no fim, eu sabia que tinha algo para isso! Sempre é secretado quando o Xuchong estava sempre... Ele deve ter esse Lota 192 em seu Lab, na Apolo Square... Eu estava naquela época, e de mim disse que estava chegando, deu uma experiência em conta. E o... vocês notaram que o Fontaine já tá tentando virar a gente contra a Telenbaum, né? Ah, então... Ah, ah, ah... Ryan's flesh and blood. Why'd I go to the trouble? Otherwise, you'd have been cut in two by the first security bot you cross pants with. But not Ryan. He made it so his security would recognize his genetic structure. With half his genes, you ain't immune, but you got just enough to throw their metallic mooks off their game. Ok. Let's go. E se terem opinião, a Tenin Bound é confiável, qualquer coisa que seja, nem que o Fon Tenin diga que ela está usando a vida, porque ela está... eu nino elas para pegar o Adam delas depois, elas não tem mercado, lembra que ela está com as curadas, ela não está com as intactas, então, um pequeno spoiler sim, a Tenin Bound é a única confiável aqui, por isso que ela é a única que não perdeu a cabeça, ela está genuinamente arrependida do que ela fez, E se terem uma coisa nessa banheira aqui, que eu vou me interessar em ter, oh, tem, um de câmera, brava, pronto, é muita coisa acontecendo, é muita coisa para explicar, e todo o choque do episódio anterior ainda não passou, Mas, isso é uma sociedade em decadência, eu acho muito triste ver algo que já já, daqui uns anos, etc., pode acabar expirando, pode acabar deixando de existir, pode ser um tipo... Eu li um dia desse sobre um rinoceronte, acho que é um rinoceronte branco, que só tem um macho da espécie dele, e duas fêmeas, e ele está muito velho, e até agora ele não tem um filho, então, eu fiquei triste quando eu vi isso, Todo ser humano, por mais ruim que ele seja, um dia ele já foi um bebê, que não sabia ler, não sabia falar, não sabia andar, Nem sempre foram esses criminosos, eles já trabalharam mesmo, eles não saiam por aí, que é uma fã mesmo, eles já foram pessoas que, dançavam, comiam, cantavam, conversavam, sorriam, E isso tudo que aconteceu em Rapture, é realmente o resultado de um enorme trauma, das pessoas, o enorme que tanto que vocês vêem a situação que chegou, Rapture. Bom, eu estou ficando filosófico aqui, que nem eu costumava ficar nos Udicare, e é, porque essa é minha intenção, ficar filosófico. Eu estou ficando filosófico muito antes de nos perder, e é muito importante que vocês tiverem, Mas é muito importante que vocês tiverem que estão consolado um rinoceronte para a área nem resta da baturidade dos Udicare, Isso também é uma crítica, tá? Também faz parte dessa minha onda filosófica. Porque é contra a moral humana. Por causa de besta com palestra. Que saco! É sério, eu nunca usei a palavra palestra. Eu sempre chamei isso de besta. Eu acho que eu nunca falei balestra na vida, assim, em voz alta. Puxa, isso é tão... Balestra. Balestra, 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 balestra. Pra não pensar, parece balista. Será que em inglês uma rodada é balista? Ah, foi. Voltei. Aparentemente. Ah, vocês viram que a casa da Tenenbaum tá trancada, né? É isso mesmo. Porque eu acho que ela ainda deve morar lá. Porque ela não deve estar vivendo lá. Mas ainda deve ter coisa dela lá. E esse cara tá vivo. Ele tava segurando a arma na mão, tava vivo. Ah, o jogo até deu uma travada. Ah! Ó, acabei de dar uma dica de como você sabe que tu... É isso aí eu vou. Esse aqui pode ver Tenho certeza que aquele macarrão não se espalha em uma árvore de novo. Ele não sabe contra Tenenbaum, eu acho. Ele é louco, mas ele sabe o que ele está fazendo. Ele tem... Quer dizer, talvez ele tenha a ciência total de que ele está matando pessoas naquela obra de arte dele. Ele está meio centrado no próprio mundo dele, no mundo que ele tem na cabeça dele, mas... Eu estou falando de confiabilidade. Olhe na minha casa, tornada por Fontaine e seus picos. Sem dúvida que ele tinha os samplos de Lot-192 tomados para sua casa. A entrada está no lobby, mas... o maldito está sempre fechado. Você não me acreditará, mas houve um momento em que este lugar era tão lindo. Não, ela não mora aqui. Deixa eu falar. Eu vou falar que a porta dela está trancada porque ela deve vir aqui de vez em quando pegar uma coisinha ou outra. Mas... não. A porta está simplesmente encerrada. Por que você me levando? Alguma tipo não inteligente? Você você é! Nós tiramos a roça da Mãe Goosa no momento em que ela decidiu crescer uma consciência. Vocês não encontraram nada aqui, filho. Talvez suas memórias. E confie-me nisso. Eu não sei o que. Nossa, eu não sabia disso, que se você taca choque na água, a torreta pode explodir. Mas foi uma boa experiência, sim. E pelo... Como a Ateno Barna dizendo, isso era lindo, isso era lindo. Rapture era lindo. Logo no começo do Body Shop 2, tem uma cena que está tendo uma festa. E é realmente... Anos 50. É aquela coisa colorida. Com aqueles típicos vestidos de anos 50. Com aquela saia meio... Solta. Não é uma... Aquela saia de balão que tinha... Na... Na Era Vitoriana. Não é... Saia muito curta que se vê hoje. Era a saia na medida e... Na medida. Na medida. Eu acho muito hermoso aqui. Os modelos... Dos... Dos anos... 40... 50... 60... E realmente essa porta aqui é um... Oh, 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 oh. Espera. Como que eu abri? Tinha uma... Uma trava ali que eu quebrei? Eu não... Não reparei. Eu só comecei a bater e ia falar. Isso é um saco mesmo. De jeito que eu reclamo tanto. Mas, aparentemente, tinha uma coisa ali que eu quero saber. Ótimo. O que que é esse lote 192? Ah, é claro. 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 Negócio que eu tenho que pegar para me curar. Ai, que eu não sei. Ah, eu já vim aqui em cima. Não. Eu vou... Ou eu vou... O problema de hackear essas corretas aí de explosivos é... É que elas fazem dano em você... Porque explosivos é explosivos não tá... Ou ou ou, é você. Eu não vou explodir porque é você. Não. Não. Antes de terminar o vídeo eu vou dar uma passadinha aqui na casa do... ...Cohen. E... É, o... ...Cohen, ele cumpriu a promessa dele. O... ...Pontaine, Atlas, que seja ele não. Então, ele pode ser louco, mas ele não tá totalmente perdido. Ele tem um senso... ...de o que é certo e o que é errado. E é, o cara que ama absinthe é o Cohen, né? Porque é no quarto dele que tá cheio de absinthe. Então, muita calma, muita calma, porque... ...vamos precisar. E... Eu não queria acabar com o Cohen desse jeito, mas... ...eu... ...só consigo imaginar ele passando por uma dor. Que deve ser... ...ter passado por toda essa coisa de Rapture. ...todo mundo deve estar cheio de dores. ... 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